Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste, tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços O mundo para, fica escasso e aí já era Perder saudações e um reco-reco na costela O que não pode acontecer é um profissional do volante ser tratado sem dignidade Também tem lado bom, a profissão perigo Trecheiro meu querido, conhece várias tribo No rádio um velho amigo, convido os parceiro Fulgareiro aceso, saindo arroz carreteiro Sente só o cheiro, na cuia é chimarrão Aquecendo o frio, passando de mão em mão Mão satisfação, falar desses guerreiros Verdade positiva, homenagear os caminhoneiros Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Deus ajuda quem cedo madruga, nem amanheceu, já tô eu na labuta Correndo atrás, se esquivando as arapuca, dando fuga do sangue suga De cima do gigante de ferro, voando alto, cortando o vento Com menos volta, o tapete preto e o horizonte cinzento Na escuta a gangue está ancora no acostamento Foguinho aceso, pisca alerta, não tô em reunião Esse trecho é no comboio, aqui é sem condição Coiote vem pegar, papaléguas queima o chão Jornada sem limite pra quem tá na profissão Pra tocar a espacionave tem que ter muito braço O esqueleto é de ferro e a armadura é de aço Gladiador do asfalto corre atrás do que é seu Segue em frente, mete marcha na bravo Romeu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, mete marcha no 3-4 Fica ligeiro no comboio, bota preto é mato Com lameiro de dois metros, arrastando no chão Não me segue, tô perdido, tá ligado, jão Bandoleiro do asfalto, ligado na missão Bate estrada, avisou que a pista tá mamão No trecho é assim, tem que ser muito roda Polícia pra embaçar, porra que é foda Pelo rádio dá o sinal, vai e sente o drama Cuchilou, cachimbo, cai, depois não reclama Verdade positiva, aumenta o som É grave na direção, no mosca não Suave na nave, longo do asfalto Não vai vacilar, na correria sem parar QAP, gangue está pisando Corta o giro, vai a mais de mil Na BR no frio, na neblina sumiu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Cavalo de aço Cavalo de aço Voce a atender Você pode dança Cadê? Galera de cristalina aí, gostei dos sós melhores no estado de Goiás E aí